Compartilhar. Só um instante. Abri aqui a minha outra tela aqui para poder me ver apresentando. Claro, a aula de hoje é sobre queda livre, tá? E basicamente o que seria queda livre? Queda livre é quando é desconsiderado a interferência da resistência do ar, tá? Então tudo que eu desconsidero a resistência do ar, eu tenho queda livre. Professor, mas no dia a dia tem o ar. Sim, tem, mas não teria como a gente estudar a queda de todos os corpos se não deixasse eles no mesmo padrão. Como eles têm formas diferentes e têm massas diferentes, essa resistência interfere diretamente no formato dele e também na sua queda. Então para isso a gente desconsidera a resistência do ar. De sorte que, quando se fala em queda livre, eu tenho que supor que uma pena cairá com o mesmo intervalo de tempo que um martelo de 500 gramas, tá? Por quê? Porque está em queda livre. Eu estou desprezando a resistência do ar, tá? Na queda livre, basicamente, ele adquire o mesmo perfil de movimento acelerado, ou movimento uniformemente acelerado. É retilíneo? Geralmente sim, tá? Quando eu considero que é queda livre, ele não vai ter resistência do ar, então automaticamente não vai ter uma trajetória parabólica, ou meia parabólica. E o que rege a queda livre, tá? Basicamente, é esse numerozinho aqui, ou essa letrazinha aqui chamada de g, tá? Onde esse g vai ser a aceleração da gravidade, ou simplesmente gravidade. Essa gravidade, ela vale 9.8 metros por segundo ao quadrado. Geralmente, nos nossos vestibulares, ou no Enem, ou nas minhas atividades, a gente vai considerar como sendo 10. Mas toda vez que se considerar como sendo 10, a gente vai estar informando que é igual a 10, tá? Não vai ser do nada. Então, alguns casos vai aparecer 9.8, mas na maioria dos casos, igual a 10, tá? Como eu falei, na queda livre, as funções que regem a queda livre são as mesmas funções que regem o movimento uniformemente variado, tá? Onde eu tenho aqui, ó, para a velocidade, eu tenho o volvoar mais alto. Para a posição, eu tenho a do sorvete, só que aqui no caso sorvetão, desculpem. Aqui eu utilizava S, ó, S é igual a SO, mais VO vezes T, mais 1 meio AT ao quadrado. E aqui é a equação de Torricelli, onde é utilizado Δx, que é a mesma coisa de Δs, tá? O X é a posição, o S também é a posição. Então, percebam que eu tenho aqui as três equações, tá? Essa outra equação é derivada da de seno, então eu considero só três. Como é que fica na queda livre, tá? Na queda livre, esse A vira um G, tá? Então, fica aqui, ó, vou voar, vou voar, menos gato, né? Ou menos bonito, né? Menos gato. No caso, quando é mais, é mais uma gata, né? Ou mais o que é mulher, é mais um gato, né? No caso. Então, nesse caso, esse A vira G, tá? Esse A virou G. Então, nesse caso, menos GT. Então, o espaço, a mesma coisa, ó, só que agora eu estou usando Y, mas é relativo. Eu vou continuar usando S. S é igual a SO mais VO vezes T, nas minhas resoluções, menos 1 meio GT. O que que mudou, professor? Apenas o A, que agora é G. Só mais aquele era X e agora é Y. Não importa. O Y só para dizer que é numa altura. Tem livros que trazem H. Então, assim, só para dizer que é altura. Eu vou continuar usando S para a gente não se confundir e não pensar que é outra forma, tá? Então, S é igual a SO mais VOT menos 1 meio GT. Nas minhas resoluções, vai vir assim. Ou virão assim. A de Torricelli, ó. V ao quadrado é igual V0 ao quadrado, ou VO ao quadrado, menos 2 vezes G novamente, vezes delta S. Precisa mais ter um Y aí, mas é porque é posição. Então, delta S, delta X, tudo é no mesmo sentido de variação de espaço, tá? Uma outra observação bem importante, tá? Nós vamos considerar o nosso sistema aqui, ó, à esquerda, de referência de queda livre, como sendo orientado para cima. De sorte que no solo aqui, ó, a posição sempre vai ser zero, tá? No solo sempre é zero. E acima do solo sempre vai aumentando a posição. Pode ser 10, 20, 30, sempre aumentando. E a gravidade, a gente não precisa considerar porque ela já é, ela já é dessa forma, a gravidade sempre é direcionada para o centro, ou para baixo. Se você deixasse cair um peso e ele caísse até o centro, até entrando na Terra, ele cairia no centro dessa Terra, exatamente no ponto central. Então ele é direcionado para baixo, automaticamente para o centro da Terra, tá? O que que isso muda para nós? Por isso, por estar, o deslocamento está direcionado para cima e a gravidade para baixo, por isso que entra esse menos. Então por que desse menos? Porque eles estão em sentidos contrários, tá? Usa sempre menos que não tem erro. Professor, mas se tiver, em vez de subir, não tiver caindo, usa menos. Não tem erro. Sempre, sempre dá certo. Use essas equações que vai estar sempre dando certo. E aí eu dividi a queda livre em três, três partes, tá? Onde a primeira parte, eu utilizei assim, é o 7.3. Um objeto solto, largado ou abandonado. Ó, o nome solto, largado ou abandonado, nesse caso, significa uma mesma coisa, tá? E querem dizer que a velocidade inicial é igual a zero metros por segundo, tá? Quando ele é abandonado, ele não tem velocidade inicial, que é zero, tá? Então o objeto solto, largado ou abandonado, significa que a velocidade inicial é igual a zero, tá? E o que que tem de mais importante nisso? Toda vez que ele for largado, o gráfico do espaço, tá? Que é um Y, mas é o S também. O gráfico do espaço é uma metade de uma parábola, tá? A parábola é essa aqui, ó. Como eu tenho só um pedaço dela, sempre vai ser a metade da parábola. Professor, mas sempre, sempre. De forma que quando você for construir nas atividades, ou no trabalho, ou na prova, lembre-se que vai ter que encontrar uma meia parábola, tá? Então não tem como ser uma reta, porque a equação é do segundo grau. Já da velocidade, não. A velocidade é uma reta, sempre direcionada pra baixo, no caso decrescente, né? Ela sempre começando em zero, porque a velocidade inicial é igual a zero. A segunda parte. Agora ele não é mais solto, ele é lançado, ele é jogado. Você tá num prédio e você joga uma pedrinha pra baixo. Você emite uma força e, consequentemente, essa velocidade inicial não é mais zero, tá? E quanto é que é, professor? Aí eu vou ter que rever e ver direitinho o que o exemplo me diz. Se ele disser que é 10, que é 2, que é 5, ele que vai me dizer. Mas é diferente de zero, tá? Então nesse caso, toda vez que eu tiver um objeto lançado verticalmente para baixo, ele é diferente de zero. O gráfico do espaço é a mesma coisa, também é uma meia parábola. E a da velocidade? A da velocidade seria uma reta nesse sentido aqui, porém, não começando mais em zero. Começando em um valor qualquer aqui, tá? Em menos 10, em menos 20, em menos 30, em menos 40. Qualquer valor diferente de zero. Seria isso. Mas também seria uma reta direcionada para baixo. Simbora. E aí o terceiro item, tá? Eu peguei o primeiro, o segundo. Esse aqui não é o terceiro ainda. Terceiro item, tá? Que eu chamei de objeto lançado agora, em vez de ir para baixo, agora para cima, tá? Verticalmente para cima. E aí eu preciso fazer algumas considerações. Sendo elas, ó. A velocidade de lançamento inicial, vou pegar uma pedra e jogar do solo para cima. A velocidade inicial dele é igual a positiva, tá? Eu ia falar zero. É positiva. A velocidade dele, ó. Ele vai, e aí ele, cadê? Ele vai, e aí ele retorna. A velocidade final, no ponto de chegada no solo, é negativa. Porque ele está em sentido contrário ao sentido positivo, tá? Negativo. Uma outra observação. A velocidade, joga uma pedra para cima. A velocidade em que ele sai da minha mão, é exatamente a velocidade em que ele chega na minha mão, só que com sinal trocado, ele é menos, ó. O de lançamento é mais, e o de recebimento é menos. Então, eu posso dizer que a velocidade inicial é igual a menos a velocidade final. Porque a velocidade final tem o mesmo valor, mas é negativo, tá? Outra observação. Joguei uma pedra para cima. Ela subiu, 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 chegou no ponto máximo, parou, começou a descer. Desceu, 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 desceu. Pá, chegou no solo, ó. Então, sempre, o tempo de subida, que é o TS, o tempo de subida sempre será igual ao tempo de descida. Se o exemplo me diz que o tempo de subida para atingir a altura máxima é 2 segundos, o tempo de descida também será 2 segundos, tá? Tempo de subida igual ao tempo de descida. Eu coloquei aqui tempo de ida igual ao tempo de volta. É a mesma coisa. Mais uma observação. Essa pedra, ao ser lançada e chegar na altura máxima, por um instante ela para. Nesse caso, a velocidade na altura máxima vai ser igual a zero. Porque ela para por um instante. Depois ela volta e começa a aumentar. Jogou para cima, ela vai diminuindo cada vez mais a velocidade. Diminuindo, 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 parou e agora ela começa a voltar, tá? É por isso que quando a pessoa, quando, sei lá, alguma pessoa que tinha arma antigamente, ainda tem hoje em dia, mas tem menos, é aquele pedacinho lá, o projeto, ele vai ter que voltar. Ah, e aí pode ser que atinja alguém, então, atira no chão que não tem erro. Não atire, na verdade, né? Mas assim, atirou para cima é muito perigoso, tá? Atinger alguém que nem se sabe quem foi a tal da bala perdida, né? Porque ela vai ter que voltar. Vai voltar para algum lugar. Vai ter que cair no solo. Ela não se desfaz lá em cima, não. Professor, mas e o atrito? Não queima ela e desintegra ela? Não, não é suficiente para isso, não. Verdade, Valéria, tudo que sobe e desce, ó. É a questão da ação e reação. A gente faz um negócio e tem que saber que ele vai voltar em alguém. Ah, mas não é ninguém meu. Eu achei... O professor achava que ela saía da terra quando atirava para cima. Tem uma velocidade de escape, mas ela não atinge. A gente vai aprender a calcular essa velocidade de escape. Mas ela não chega a atingir essa velocidade, ó. Acho que parece que é 10 mil quilômetros por hora. A gente vai calcular direitinho, mas não agora, em outro momento. Mas ela, de fato, ela tem uma velocidade de escape, tá? Todo objeto, ele tem uma velocidade de escape. No caso do projétil, é que é isso, tá? Geralmente, assim, eu estudei sobre isso no doutorado. Em planetas que tem a gravidade muito baixa, né? Ou muito alta. Essa velocidade tem variação de acordo com a massa e, consequentemente, a densidade. E, por último, a gravidade. A gravidade está intimamente ligada com a massa desse corpo. Quanto maior o corpo, maior vai ser a gravidade, tá? Eu nem falei isso. Falei que a gravidade da Terra é igual a 10, ou 9.8. Mas, para ter uma noção, a Lua é menor do que a Terra. Ela tem a gravidade de 3.2, 3.6. Dependendo muito da localização. Porque, como ela não é exatamente redonda, e a Terra também não é, esse valor ainda muda. Perto do Equador, a gravidade é menor. Na Terra, principalmente. Aqui na nossa região mesmo. Região de Açailândia, ou São Luís, ou Alcântara. A gravidade é menor, porque ela tem uma circunferência menor. Ela está menos distante, está mais próxima do centro. Por isso que é melhor para lançar foguete. A Alcântara é perfeita para isso, para se lançar foguete. Por quê? Porque ela tem menor gravidade. Então, para vencer a gravidade, eu gasto menos dinheiro. Eu gasto menos combustível. E, voltando ao projétil, ele volta. E aí é complicado. Então, tira para o chão que não vai entrar na Terra esse negócio. Não é possível. Então, voltando aqui, eu tenho cinco proposições. Que é, só para a gente frisar. A velocidade inicial é positiva, a final negativa. A inicial é igual ao inverso da final. Ou seja, a inicial é igual a menos V. O tempo de ida é igual ao tempo de volta. E na altura máxima, a velocidade é igual a zero. Nessa altura máxima aqui. Olha o gráfico da velocidade. Vai ser uma reta, onde ela começa positiva. É o que nós falamos aqui. V é igual a positiva. E ela termina negativa. Ixi, aqui é V. Deixa eu apagar esse O aqui. Aqui só é V. Está errado. É só V. Não é V. E aqui é negativo o V. Em relação ao espaço, eu vou ter uma parábola completa. Na queda livre, ou o movimento para baixo, eu tenho só a metade da parábola. Agora aqui não. Eu tenho uma parábola completa. O gráfico vai ser uma parábola completa. Pronto. Esses três casos aqui eu tinha para mostrar. E aí nós vamos exercitar um pouquinho, para não ficar só falando. Vamos praticar agora. Então, o primeiro caso, só para frisar. Eu vou soltar. Quando eu solto o largo, o abandono, a velocidade é zero. Agora eu não solto mais. Eu lanço. Quando eu lançar, a velocidade não é mais zero. E o terceiro caso, quando eu lançar para cima, tem essas cinco proposições que nós temos que lembrar. Ou lembrar, ou praticar, a gente vai aprendendo praticando. Simbora? Exemplo 1. Olha o que diz o exemplo 1. Um corpo é abandonado. Já tem uma mágica aparecendo aqui para nós. Abandonado. A Maria, professor, só um corpo ou um. Mas é um corpo, não quer dizer que é uma pessoa. Ele é um corpo, é um objeto, entendeu? É um objeto, tá? Em física é isso que a gente fala. Um corpo, um objeto. Um corpo inanimado, né? A gente diz, né? Que não tem animação. Mas é um objeto. Um objeto é abandonado a partir do repouso de uma altura de 45 metros, acima do solo terrestre. Despreza a resistência do ar e considere G igual a 10. Ele foi bonzinho para nós aqui, disse que G igual a 10 e não 9.8. A conta fica mais fácil de fazer. Com calculador ou sem, mas até mentalmente é mais fácil de calcular. Vamos escolher os dados, como a gente aprendeu? Vamos lá? Dados. Professor. Professor, mas não tem o 9.8 de qualquer jeito ou é um dos dois? Nesse caso, quando ele fala assim, considere, aí tu vai igualar o G a 10. Na verdade, ele é 9.8, mas para efeito de cálculo, para a gente não ficar brigando, os livros, considera 10. Os livros, o vestibular, entendeu? Nós estamos praticando que vai cair no Enem no vestibular. Eles vão considerar sempre 10. É um número quebrado que ele, de 5 para frente, ele pode arredondar para o próximo número. Isso. É por isso que ele arredonda exatamente o 5 para frente. Se fosse 9.5, né? 51.5. É exatamente por isso que vira 10. Geralmente, no ensino superior, se tu for fazer um curso de ligadas exatas, aí lá tu vai usar o 9.87, mais precisamente falado. Eu usei muito isso no meu curso de matemática. Eu sou formiga em matemática. O doutorado que foi em física. Então, esse valor de 9.8 depende muito do grau que você está estudando. No ensino médio, geralmente é 10. No superior, geralmente se utiliza 9.87. Mas, vamos esperar chegar ao primeiro lado. Vamos criar um problema para nós ainda não, né? Vamos praticar o vestibular, que é essa a nossa intenção, né? Eu acho, né? Vamos para os dados. Então, ele falou que é abandonado, está em repouso. Se está em repouso, o VO, eu coloquei aqui o SO45, mas o VO, cadê o VO, amigo? O VO é 0, tá? Era a primeira informação, eu tinha que ter colocado isso aqui lá em cima. Mas, tudo bem. VO é igual a 0. O que mais? A altura é igual a 45, tá aqui. E a gravidade é igual a 10. Faltou um 2 bem aqui, ó. Que fase, amigos. Por que eu esqueci isso aqui, ó? Elevado ao quadrado. Não vai mudar nada no nosso cálculo, tá? Mas, a informação perfeita é um 2. Antes de mandar para vocês, eu conserto isso aqui. Simbora. Agora, vamos utilizar as equações. O que ele pede aqui, ó? O tempo de queda do corpo até o solo. Se é o tempo de queda, ó, eu não tenho velocidade final. Então, eu vou utilizar uma equação que envolva tempo e envolva espaço. Eu tenho um espaço aqui. Então, nesse caso, eu nem falei, mas o espaço final é igual a 0. Eu vou utilizar a equação do espaço, tá? Vamos lá. Letra A. Espaço. Lá tinha Y, né? Mas espaço é igual a SO. Aqui é um SO pequenininho, né? Mais VO vezes T. Menos 1, 2, GT ao quadrado. Essa é a nossa fórmula que tá lá, tá? Lá do movimento uniformemente variado. Agora, só é trocar os valores, ó. Quem é S? Vou colocar 0. Vamos lá. S é 0. Igual, igual. Quem é SO? É 45. Tá aqui, 45. Mais, mais. Quem é VO? VO tá aqui, ó. É 0. Aí, 0 vezes... Quem é T? É o que eu quero descobrir, ó. O tempo. T não sei. Menos 1 sobre 2, vezes 10T ao quadrado. O G é 10. Eu tô aqui, ó. É G, 10. Vamos lá. Esse 0 tá aqui. Eu posso eliminar isso aqui, ó. Por quê? Porque é 0 vezes T. E 0 vezes T é 0. Então, ó o que sobra pra mim aqui, ó. 0, coloquei aqui. 45 tá aqui. Aí, aqui, ó. 10 vezes 1 é 10. Na multiplicação de frações, multiplica o numerador com o numerador. Então, o 10 é numerador. 10 vezes 1, 10. A gente ficou dividindo agora, ó. 10 dividido por 2, 5. Só foi esse menos. Esse menos daqui, ó. Ele só foi conservado. E aí, repete T ao quadrado. Uma equação do primeiro grau, desculpa, do segundo grau, onde eu não tenho o termo... O áudio bugou, professor. Bugou foi tudo, que eu não tô vendo mais se mexendo. Sim. Foi, né? Vamos lá. Fica T ao quadrado é igual a 45 dividido, ó, a barrinha, ó, por 5. E aí, 45 dividido por 5 é 9. T ao quadrado é igual a 9. Vou agora resolver esse 2. Como é que resolve esse 2? Isso aqui é uma potência. Eu vou passar esse 2 pra lá, virando uma radiciação. Ou, ou seja, uma raiz. Tá? Na linguagem popular, é a raiz quadrada. Como é que fica? T é igual a raiz de 9. Eu coloquei mais ou menos, porque pela regra é mais e menos mesmo, tá? Porém, não existe tempo negativo. Só existe tempo positivo. Então, menos não vai nem servir pra nada. Nesse caso, T é igual a raiz de 9 é 3. 3 segundos é a minha resposta. Ele demora 3 segundos pra sair de 45 metros até atingir o solo, tá? 45 metros são mais ou menos, realmente, um andar, dependendo do prédio, são 3 metros. É como se fosse 3... 15 metros. 15 andares, desculpa. 15 andares de altura, tá? Então, o cara deixou cair do 15º andar um objeto pequenininho, pra não machucar ninguém. E aí, ele demorou 3 segundos pra chegar. Ele caiu na cabeça de alguém, né? Mesmo sendo pequeno, é verdade. Ele faz um estrago danado por cada velocidade. Você tá correto. Mesmo sendo um negócio pequeno, complica. Professor, eu não entendi. Só a questão da conta. Bem ali, quando o senhor botou 0, que é igual a 45, mais 0, T, menos 1 sobre 2, vezes 10, T ao quadrado. Vamos lá de novo. Repete pra mim. Eu tava aqui... Eu tava olhando pra foto, porque eu queria saber quem tava falando. Aí, eu não tô precisando de ser quem falou. Era a Emily que tava falando. Sim, eu só não entendi a resolução. Bem ali, já nos últimos números da 0, que é igual a 45, mais 0, T, menos 1 sobre 2, vezes 10, vezes 10, é até 2. É o quadrado. É, entendi. Relaxa, vamos lá. Ó, aqui eu só substituí primeiro, né? 0, 45, o VO é 0, o T eu repeti, o 1,5 eu repeti, o G é 10 e o T ao quadrado é T ao quadrado. Agora, vamos lá, ó. Repetir o 0 e vou... E vou repetir o 45, ó. 45 aqui desceu, ó. Mas por que que eu cortei 0 vezes T? É porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Ele vai anular isso. Então, 0 vezes T é igual a 0. Vou até apagar aqui pra gente não... Ó, 0 vezes T é igual a 0, tá? Então, por isso que eu não vou... Ei, deixa eu não... É só pra mim, ó... Até o professor sumiu. Cortou. Cortou um pouquinho. Também tá aparecendo. Eu tô me olhando aqui, eu tô aparecendo também. Eu tô me olhando, eu tô... É na própria gravação minha aqui, ó. Tá ok. Tá vendo o que no caso? O seu perfil, só isso. O meu tá aparecendo ele no... Tu tem que ir no... Eu vou sair e votar. Onde tem esses 23... É, pode ser. Onde tem esses 23 integrantes, tu clica em cima e clica em cima da apresentação. Porque vai aparecer três fregues, isso aí. Um sou eu, me vendo eu mesmo. Outro é o meu rosto se movendo. E o terceiro é a apresentação. Mas vamos lá. Então, continuando o M, ó. Eu peguei aqui, ó. 45 mais 0 vezes T. O 0 vezes T é 0. Então, eu não vou nem mexer mais com ele. Eu vou esquecer ele aqui. Então, ó. 45 desceu. Aqui eu peguei, ó. 10 vezes 1. 10 vezes 1 é 10. E aí eu vou dividir por 2. 10 dividido por 2 é 5. Então, menos 5. E o que você fez com T ao quadrado, professor? Eu repeti o T ao quadrado. Porque é isso que eu quero descobrir. Tá? Vamos lá. Agora, eu passei esse menos 5 pra antes da igualdade. Por quê? Porque a minha intenção é isolar o 5T. Então, quando eu levo ele pra lá, ele vai com a função inversa. Ele era menos, vai mais 5T ao quadrado. E o 45 continua igual. Só que agora, a Valéria já entrou. Tá de boa. Tudo que sorrisse, tá? O 5T. O 5 tá junto com o T. E agora eu vou passar pra outro lado da igualdade. Foi onde eu peguei esse 5 e passei dividindo, ó. Ó a barrinha de divisão por 45. Ele vai dividir 45, tá? 45 dividido por 5. E quando eu divido 45 por 5 é igual a 9. Mas eu não posso esquecer que ainda tem um T ao quadrado. Eu tenho que eliminar esse A ao quadrado. Como que eu elimino ele? Eu faço, passo ele pro outro lado da igualdade. Como é que passa? Ele é um expoente. Ele vai passar a função inversa da potenciação, que é a raiz. Ou, mais precisamente, a radiciação. Passou aqui, ó, pro outro lado da igualdade. O 2 tá aqui dentro, ó. Eu não preciso colocar um 2 aqui, mas ele é raiz quadrada. Ele é raiz... Raiz 2, né? É a raiz quadrada. Embora eu não coloque, mas tem um 2 aqui, subentendido. Tá? E aqui, qual que é a raiz quadrada de 9? É 3 segundos. Acabou a minha conta. Beleza, Emre? Entendi agora. Show. Beleza. Vamos para a letra B. Olha a letra B, ó. O módulo da velocidade do corpo, no instante que ele atinge o solo. Ó, o módulo tem que ser positivo. Eu vou calcular o número. Se ele der positivo, eu tiro o módulo. Se ele der negativo, eu tiro o módulo e vai dar um valor positivo sempre. Porque o módulo de um número não tem sinal, tá? Ele quer saber o módulo da velocidade do corpo, no instante que ele atinge o solo. Professor, mas a velocidade de ida, né, igual a... A menos a velocidade de volta, é. Mas isso em lançamento vertical, pra cima. Aqui não é lançamento vertical pra cima. Aqui ele tá só caindo. Nesse caso, eu tenho que calcular ela, literalmente. Como é que faz isso? Vou utilizar a fórmula de vou voar menos uma gata, né? Vamos lá? Vou voar menos uma gata. Vamos lá. E aí, como é que fica aqui, ó? Quem é o V? É o que eu quero descobrir. Vamos repetir, ó. V. Repetir V. Quem é VO? VO, ele me deu. Vale zero. Zero. Menos, menos. Quem é G? É 10. O G tá aqui, 10. E o T, eu descobri aqui, ó. Ele demora 3 segundos pra cair. Eu vou utilizar a letra A na letra B. Então, se eu errar a letra A, aí complica. O mundo depende da outra, tá? Não pode errar a letra A. Então, nesse caso, a letra A foi 3. Eu coloquei 3 aqui. Simbora, ó. V vai ser igual. O zero, não conta porque zero menos alguma coisa, ou zero mais alguma coisa, é a própria coisa, né? É o próprio valor que tá junto. Então, ficou aqui. Menos, menos. Menos, 10 vezes 3, 30. Ou menos 30 metros por segundo. Mas ele quer, ó, o módulo. Se você deixar assim na prova, eu vou considerar certo. É 10. É só ir pro cumbuca comemorar com pizza. Não tem nada. Você passou já, ó. Se deixar assim, tá? É show, ó. Mas, pra ficar mais correto, eu tenho que tirar o módulo do número, tá? Como é que eu tiro o módulo do número? Colocando duas barrinhas. Vamos lá, ó. Coloquei as duas barrinhas. O módulo de menos 30 é só 30. Ele fica sem sinal. O módulo de um número não tem sinal. Ou, eu diria que é positivo, mas, precisamente falando, ele não tem sinal, tá? Então, o módulo de menos 30 é 30. Se fosse mais 30, o módulo de mais 30 também é 30. Porque ele não tem sinal, tá? Mas, volta a falar, se você deixar assim, meu amigo, é show. Tu já conseguiu o que eu queria. Como é que pode um número não ter sinal? Que negócio é esse? É, porque, nesse caso, o módulo é uma distância. Eu falo assim, não tem sinal, mas eu considero como sendo positivo. É porque o módulo é relacionado à distância. E distância é um tamanho, é uma dimensão, até o ponto zero, tá? Então, nesse caso, seria... Eu falaria que é mais 30, mas a critério, assim, sendo bem rigoroso, é um número com só o módulo, só a intensidade dele, só o tamanho dele, tá? Sem sinal. Eu consideraria como sendo 30, só um tamanho. A rigor, mas, nesse caso, se nós olharmos pra ele, é mais 30. Entendi. Beleza? Simbora. Essa aqui foi... Agora não tá... Segunda questão. Um pouquinho maior essa, mas também dá pra entender, tá? Olha o que diz a questão. Um corpo pequeno, sempre um corpo, hein? É abandonado de uma altura de 100 metros. Desprezando a resistência do ar e adotando o g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a posição... Vou começar aqui devagarinho, não vou ler todas, não. A função da posição. Antes de ler todas, eu vou responder uma a uma, tá? Nesse caso, o primeiro passo, colher os dados. Vou pegar os dados, vamos lá? Dados. O que mais? Ele falou pra mim que um corpo pequeno é abandonado, então a velocidade inicial é igual a zero. E outra coisa, a altura que ele está é 100, então a altura é o SO. Olha, eu botei 10, ó. Ah, vai sonhando que é 10. Deixa eu consertar aqui. Pera aí. 100. 100 metros. Consertei. Pronto. 100 metros, tá? É a posição inicial, ou a altura inicial. O que mais? Ele me fala que desprezando a resistência do ar e adotando g igual a 10, ó. 10 metros por segundo ao quadrado. Tá danado, eu estou esquecendo desse 2 vir aqui, ó. Vou consertar esse negócio, não posso errar assim, não. Mas não vai interferir no nosso cálculo, não, tá? Mas sendo um critério outro, é bom colocar. Então, nesse caso, a velocidade, ele foi abandonado inicial, é zero, tá? Letra A. A função da posição. A função da posição é a do sorvetão, do espaço, tá? Vamos lá. Espaço é igual a SO mais VO vezes T menos 1 meio GT ao quadrado. Nada mudou aqui. E agora eu vou só substituir. Eu vou colocar o S. Tá aqui o S. Que é mais? Igual. Quem é o SO? É 100, ó. Tá aqui 100. 100, tá? Atrapalhando um pouquinho aqui. 100. Que mais? Mais, mais. Quem é o VO? O VO é zero, tá? Zero vezes T. Zero vezes T, ou zero T. Menos 1 meio, 1 meio, repetir. G é 10, T ao quadrado. Repetindo, não fiz nada diferente aqui, tá? E aí vamos trazer a hora pra baixo. Vou repetir o S, ó. S, S, igual, igual. O 100 tá aqui. Zero vezes T continua sendo zero. Não precisa colocar zero T novamente, tá? Então, já elimina ele. E aqui é aquela mesma continha daquela hora, ó. 10 vezes 1, 10. Dividido por 2, 5. Menos 5, T. Professor. Essa é a função. V sempre vai ser zero, é? Sempre? Eu não entendi isso. Se for abandonado, Gabriela, Gabi, se... Assim, toda vez que ele é abandonado... Olha o termozinho, abandonado, largado ou solto, tá? Foi aquele nosso primeiro item de exemplo que eu coloquei. Quando ele é abandonado, solto ou largado, aí sim, sempre vai ser zero. Quando não é zero, professor? Se ele for lançado, eu lancei... Eu lancei da janela de um prédio, eu lancei um aviãozinho de papel. Aí, nesse caso, a velocidade inicial dele não vai ser zero, tá? Pronto. Letra A já foi. A letra B, eu vou utilizar a letra A e vou substituir o T por 0, por 1, por 2, por 3 e por 4. Então, vamos lá. Letra B. Eu vou pegar aqui, ó. Quando T é igual a zero, vou pegar essa equação aqui, ó. E vou colocar zero no lugar desse T. Como é que fica? S0, porque eu tô chamando T de zero, é igual a 100, tá lá 100, menos, tá lá, menos, 5, tá lá, 5, vezes zero ao quadrado, ó, aqui ao quadrado. Pronto. Agora eu só resolvo, ó. Zero ao quadrado é zero, tá? Zero ao quadrado é zero, tá? Aí sobra só 100, então, zero menos 100, ou 100 menos zero, é 100. 100 metros. Pra zero, eu tenho 100 metros. Pra T igual a 1. T igual a 1. Mesma coisa, ó. 100, 100, menos, menos, 5. 5, mas agora o T é 1, porque ele disse que é 1, tá aqui em cima, ó. 1, 1, e aqui, ó, 1 ao quadrado, ó, vamos resolver aqui em cima direitinho, ó. 1 ao quadrado é 1, vezes 5, é 5. 100 menos 5, 95. Aqui, ó, 100 menos 5, igual a 95. Na página não deu, agora vamos pra T igual a 2 na próxima página, tá? Vamos lá. Tá aqui os dados. T igual a 2. A solução é S2 igual a 100 menos 5 vezes 2 ao quadrado. Aqui, ó, lembre-se que 2 ao quadrado é 4, então fica 5 vezes 4. Que é 20, né? Ó, 100, repete o 100. 5 vezes 4, 20. O menos tá aqui, menos 20. 100 menos 20, 80. Agora, pra T igual a 3, tá? T igual a 3, tá aqui. Depois do 4, aí finaliza a letra D. T igual a 3. S3 igual a 100, 100, menos, menos, 5. 5 agora, em vez de 2, 3. Resolvendo aqui, 3 ao quadrado é 9, então fica 5 vezes 9, tá? 3 ao quadrado é 9. 5 vezes 9, 45. Fica 100, tá aqui 100. Isso tudo aqui, ó. 3 ao quadrado é 9 vezes 5, 45, menos 45. O caso do menos aqui. 100 menos 45, 55 positivo, tá? Conserva o sinal do maior. Por último, T igual a 4. Vai ser igual a S4. 100 menos 5, só que agora é 4. Fazendo aqui, ó, 4 ao quadrado é igual a 16, ficaria 5 vezes 16. E 5 vezes 16 é 80. Então, ficaria 100 menos 80, ó. 100 menos. Isso tudo aqui, ó. 4 ao quadrado é 16, vezes 5, 80. 100 menos 80, 20 metros. Letra B, acabou. A letra C é o gráfico, tá? Eu vou utilizar esses números aqui pra responder a letra C, tá? Só que antes, eu quero saber se tá tudo ok. Se posso continuar. Se ninguém falar nada aqui, porque eu posso continuar. Ninguém falou. Beleza. Pode. Beleza, Helen. Obrigado. Vamos pra próxima página, porque eu preciso construir o gráfico. Preciso de uma página maior. Um slide maior. E eu vou levar esses números aqui, ó. T2, T3, T4, 80, 50 e 5, 20. Vamos lá? Eu coloquei no cantinho aqui, ó. Quando T igual a 0, a posição é 100. Quando T igual a 1, 95. 2 é 80. 3 é 55. E 4 é 20. Calculamos lá no slide anterior. E aí, eu vou traçar o gráfico, tá? Muita gente tem dúvida nessa questão do gráfico. Ou até erra, né? O gráfico precisa de dois eixos. O eixo Y, tá? No caso, o S. E o eixo X. No caso, o T. E o primeiro passo é marcar esses pontos, ó. 0, 1, 2, 3 e 4 em cima do eixo T. Vamos marcar? Marquei, ó. 0, 1, 2, 3 e 4. O segundo passo é marcar esses pontos em cima do eixo Y. Que é isso aqui, ó. O vertical. Vamos lá? 100, 95, 80, 55 e 20. Simbora. Ó. Já tá marcado pra facilitar a nossa vida, tá? Qual que é a sequência agora? Eu vou ligar 0 com 100. Tá no lugar? 0. Eu vou subir uma reta com ele. Até encontrar 100. Como ele tá em cima do próprio eixo, eu vou marcar em cima desse eixo, do eixo Y, o ponto 100. Tá? Vamos pintar aqui. Pintando. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, eu vou marcar 1 com 95. Vou pegar uma reta e subir aqui, ó. Num 1. Vamos subir com ela. Ó lá, reta. Subiu. E agora eu vou traçar uma reta no 95, ó. E elas vão se encontrar. Se encontrou aqui. Aonde se encontram, eu marco o ponto. Não tem segredo. Marquei o segundo ponto. Seqüência. Agora eu vou pro 2, ó. Vou subir uma reta pro 2. Subindo. Subimos. E agora eu vou pegar uma reta no 80 e traçar horizontalmente até encontrar a reta que subiu pelo 2. Encontrou nesse ponto. Onde elas se cruzam, eu marco o meu terceiro ponto. Seqüência. 3. Subiu uma reta no 3. Subiu. E 55. Uma reta passando por 55 horizontalmente. Passou. Se cruzaram aqui, ou cruzaram-se, eu vou marcar um ponto. Finalmente, T igual a 4, subindo uma reta. E o espaço igual a 20. Vamos lá? Uma reta no 20. Onde se encontraram, eu vou marcar um ponto. E agora é só fazer a ligação desses pontos, tá? Vou tentar aqui, ó. Ligar o ponto. Parece que o cara tem mal de Parkinson, mas beleza. Um dia eu aprendo. Não sou muito bom nisso aqui, não. Mas ficou razoável, ó. Liga ponto por ponto. E aí, pode finalizar aqui, ou tu pode simular que eles se cruzarem aqui. Então, percebam que ele tem, é para ser uma meia parábola, tá? Não tá perfeito, perfeito, perfeito. Mas é como se fosse uma meia parábola. E, na verdade, dá para entender como sendo uma meia parábola. Não pode ser uma reta. Professor, como é que eu faço para ficar corretinho, assim, uma meia parábola e eu conseguir enxergar em vez de uma reta? É só você marcar a proporção correta, ó. Do 0 para o 1, tem que ter a mesma distância do 1 para o 2. E tem que ter a mesma distância do 2 para o 3 e do 3 para o 4. Então, se eu marco aqui, ó. 100, agora complicou. 100, 55. Olha, eu sei que a metade de 100 é 50. Eu penso que ela é mais ou menos aqui. E aí, eu marco 55 um pouquinho acima. Sei que a metade de 50, que é mais ou menos aqui, é 25, que é mais ou menos isso aqui. E aí, eu marco um ponto 20. Precisa ser com perfeição, tá? Na régua, você acerta perfeito. É só fazer a proporção na régua. Mas, assim, o interessante é parecer uma parábola, tá? Não ficar igual uma reta. Se você errar aqui a proporção, ficaria uma reta. E uma reta estaria... Errado, tá? Não pode ser uma reta. Mas o grande lance é marcar os pontos com proporção aproximada. Deixa eu ser certinho, milimetricamente falando. Simbora. Letra D. Ele quer saber a função da velocidade, que é vou voar menos uma gata, tá? Ó. Deixa eu... Eu vou acelerar aqui, que eu não coloquei a equação em cima, tá? Deixa eu colocar ela bem aqui. A padrão, tá? Vamos lá. Ó. Vou voar menos uma gata. E aqui, eu vou trazer pra cá. Quem é V, ó? Nós vimos que o verde não tem. Mas o... Oi. Bom, então, peraí, rapidinho. É... A Alice pediu pra... Ela disse que ela não vai participar da aula hoje. Não tá participando, na verdade, por causa que a gente dela não tá boa e não carga de jeito nenhum. Ela disse que vai assistir quando eu estou disponibilizar. Alice Vitória. Beleza. Realmente, hoje tá complicado. Eu achei que nem eu conseguiria. Alice Vitória tá registrada aqui, viu? Beleza. Quando eu estou disponibilizando, quando eu estou disponibilizando, eu vou fazer esse número de que vai ser cheio. Ótimo. Beleza. Então, vamos lá. Ó. Eu sei que a velocidade inicial é zero. Coloquei aqui, ó. Menos. Quem é o g? É dez. O t eu não tenho. Então, eu vou tirar esse zero daqui. Ficou V igual a menos dez t. Essa é a equação. Ou a função da velocidade. V igual a menos dez t. Professor, quanto que vale t? Não sei e não interessa pra nós agora, quanto que vale t. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou, na letra E, eu vou substituir o t por zero, um, dois, três e quatro. Vamos lá? Primeiro, quando t é igual a zero. Vou pegar essa fórmula aqui, ó. Fórmula. V é igual a menos dez vezes. Quem é t agora? Zero. E dez vezes zero? Zero. Agora, t é igual a um. V é igual a menos dez vezes. Em vez de zero, agora é um. Menos dez vezes um, menos dez. Agora, t é igual a dois. t é igual a dois. É igual a V. Menos dez vezes dois. Que dá menos vinte. t é igual a três. Igual a V. Menos dez vezes três. Que dá igual a menos trinta. t é igual a quatro. V é igual a menos dez vezes quatro. que dá igual a menos quarenta. Então, a letra é só isso. A F, eu vou fazer esse gráfico traçando os t's e os v's, tá? Como é que faz isso novamente? Vou traçar um eixo y, vertical, um eixo x, horizontal. Vou marcar os pontos em cima de t. Zero, um, dois, três e quatro. Zero, um, dois, três e quatro. Vou marcar agora os pontos. Zero, menos dez, menos vinte, menos trinta e menos quarenta. Aqui em cima do eixo y. Zero tá aqui. Menos dez, menos vinte. A internet da Macara caiu. Tá ruim mesmo. Vai nos salvar, vai ser a gravação. Menos trinta e menos quarenta, tá? E agora eu vou ligar os pontos, ó. Zero com zero. O zero com zero é nesse cruzamento aqui. Eu vou marcar um ponto aqui em cima. Zero e zero. Agora eu vou marcar um e menos dez. Vou subir uma reta aqui, ó. Tc, aliás, que é pra baixo. Um. Cadê a retinha? Opa, foi mal. Um e menos dez. Onde se encontraram aqui? Eu vou marcar o ponto. Agora, é dois e menos vinte. Tá aqui, ó. Dois com vinte, ou menos vinte. Dois, menos vinte. Marca o ponto de interseção, né? Ou de cruzamento. Agora, três e menos trinta. Três, menos trinta. Novamente, marca o ponto de encontro das duas. Finalmente, quatro e menos quarenta. Quatro e menos quarenta. Marca o ponto. No caso, essa daí é uma reta. Essa é uma reta. Perfeito. Essa vai ser uma reta, tá? Se minha mão aqui não vibrar muito, eu vou conseguir fazer exatamente uma reta. Mas é pra ser uma reta. Opa. Mais ou menos. Ó. Mais ou menos. Mais ou menos. É uma reta, tá? Então, nesse caso, o gráfico vai ser uma reta. Vamos para a letra G. O instante que ele atinge o sol. Ele tem... Pode falar. Nesse caso aí, é uma reta porque ele tem a velocidade, né? Isso. E a velocidade... Ele não foi lançado. Ou não foi largado, foi lançado. Nesse caso, ele foi largado. Mas, quando ele é largado, ele começa no zero. Então, pelo gráfico, eu sei que ele é largado porque ele começa no zero. E por que que é uma reta? Porque aqui é da velocidade. Porque a forma da velocidade é uma equação do primeiro grau. A do espaço que não é. A do espaço é meia parábola. Ou então é uma parábola completa. Ela é uma reta porque é da velocidade. Tem gente. Simbora. Letra G. O instante que ele atinge o solo, tá? Vamos ver. Dá um instante aqui. Nesse caso, a G. Eu tenho a equação do espaço lá da letra B, tá? Que vai ser espaço é igual a 100 menos 5T ao quadrado. Como eu quero saber o instante que ele atinge o solo, no solo, o S é zero, tá? Então, fica zero igual a 100 menos 5T. Aqui precisou colocar uma setinha pra dizer... É igual a letra B da 1. É. Exatamente, ó. Só que nesse caso, ele vai cair na equação do segundo grau. Eu vou isolar também. Vai dar certo. Mas é igual a B da 1. Então, vamos agora chamar o 5T pra antes da igualdade, ó. Ele vem, ó, pra cá ou pra antes. E aí, ele vem positivo, tá? Então, fica 5T igual a 100. Continuando. Agora, eu vou tirar esse 5 daqui. Ele vai passar dividindo 100. T ao quadrado é igual a 100 dividido por 5. Ao dividir 100 por 5 é igual a 20. Fica T ao quadrado igual a 20, tá? Só que a raiz de 20 não é exata. Mas não precisa ser exata. Não tem problema. O tempo pode ser fracionado, tá? Milésimo e tudo. Então, eu vou pegar agora esse T e tirar a raiz de 20. No caso aqui, o 2, ele vira a raiz. Fica T igual a mais ou menos a raiz de 20. O T negativo não tem. Então, fica T aproximadamente, vocês podem colocar igual. Não vou pegar no T em relação a isso. Mas é aproximadamente 4,47 segundos, que é a raiz de 20, tá? Finalmente, a letra H. A velocidade com que ele atinge o solo, tá? Eu vou utilizar aquela forma, vou voar menos uma gata, que no caso é... Deixa eu colocar aqui em cima. Vou... Vou voar menos gt. O V, ó, é zero, né? Coloquei aqui. O G é menos 10. E o T eu encontrei na letra G. É 4,47. Eu vou apenas multiplicar. 10 vezes 4,47 dá menos 44,7 metros por segundo. Acabou minha conta. Beleza? Professor, vou falando para o negócio lá. Por que é menos uma gata, não mais? É menos porque... Lembra que nós colocamos o sistema de referência? No sistema de referência, ele considera como a gravidade para baixo, tá? Sempre é para baixo a gravidade. E nós estamos considerando no nosso sistema a velocidade positiva sendo para cima. Nesse caso, como... Aqui, V. Como a velocidade e a gravidade tem sinais contrários, aí por isso que fica menos. Porque eu estou considerando como eles no sentido contrário. Professor, mas por que você está considerando? É porque quando eu considero essa fórmula como menos, ela funciona tanto para a queda, no caso do objeto solto ou lançado, como para o lançamento vertical para cima, tá? Então, por isso que é menos gt. Porque está no sentido contrário do valor de g que é para baixo. Professor, mas não está caindo? Tá, está caindo. Mas é porque eu considerei a posição inicial como sendo positiva e a final sendo zero. Quando eu considero ele caindo, a final não é zero. A inicial seria zero, tá? Então, sempre menos. Pode botar menos que... Entendi. Terceira. Terceira questão. Acho que são cinco ou quatro, tá? Quatro, cinco. Não lembro aqui. Mas está perto de terminar. As outras são menores, tá? Isso assim... Oi, professor. Oi. Eu vi na TV uma vez... Eu queria perguntar para você se é verdade. Que se alguém... Um copo descartável lançado da janela de um carro, podia quebrar o parabisa de outro carro. Isso é verdade, professor? Pela velocidade que está dos carros, não. Dificilmente ele quebra... Um copo descartável, você está dizendo. Não, quebraria não. Pela questão da força aqui. Só se ele tivesse envolvido em alguma coisa, tivesse alguma coisa dentro dele. Mas ele por si só não quebraria porque ele não teria força suficiente para isso. Não quebraria. Globo lixo. Eu falo isso porque eu... Acho que uma semana atrás eu fui para a Imperatriz e o carro da frente passou em cima de um pauzinho que é mais pesado do que o copo descartável. E aí ele atingiu exatamente o meu parabriso. Aí ele nem trincou nem nada. Mas assim, pela expectativa do copo descartável, ele não teria força suficiente para isso, não. E isso eu estou falando em condições de rodovia normal. No caso, teremos que ver o que você assistiu para a gente poder analisar. Olha direitinho a matéria lá e me manda, que eu vou analisar para ti e ver por que falaram que era ou não. Mas de cara eu posso te falar que não. Que não quebraria, não. Não teria força suficiente para isso, não. Tá? Tá bom. Beleza. Terceira. Um copo é lançado verticalmente para cima, a partir do solo, com velocidade escalar inicial de 30 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o tempo de subida, o tempo total de voo e a altura máxima atingida. Então vamos escolher os dados? Dados, ó. Ele fala o quê? Que ele é lançado verticalmente para cima, tá? Então nesse caso ele está no solo. Como ele é lançado a partir do solo, no solo eu vou considerar como sendo sempre o SO igual a zero. Igual nas questões anteriores. O SO no solo é zero. Com velocidade escalar inicial de 30. Então velocidade VO não é mais zero, agora é 30. Tá aqui, 30. Despreze a resistência do ar e considere G igual a 10. Tá? 10 metros por segundo ao quadrado. Quer saber o tempo de subida? Vamos lá. Letra... O espaço final é igual a zero, tá? Ele vai e volta nesse caso. Na letra A, eu vou levar em consideração a altura máxima. Eu falei pra vocês que toda vez que ele sobe, na altura máxima, a velocidade é zero. Então vou usar esse nosso conhecimento pra responder essa questão, tá? V na altura máxima é igual a zero. E aí vou voar menos uma gata. Quem é V final? Eu sei, é zero. Tô considerando só a subida, tá? Quem é o V inicial? Eu tenho, é 30. Quem é o G? Eu tenho, é 10. E aí acabou minha conta. Vamos lá? V, zero. Porque tá na altura máxima. Só a subida. VO, 30. Menos G. Quem é G? 10. E o T? Eu quero descobrir. Pronto. É a equação do primeiro grau. Vou passar esse menos 10 pra AN. Mas se dá igualdade. Fica 10T igual a 30. Vou isolar o T. O 10 vai passar dividindo o 30. T igual a 30 dividido por 10. 30 dividido por 10. 3 segundos. Tá? Letra A. Molinho, molinho. Pode colocar na prova que a galera vai detonar aqui, hein? Letra B. O tempo total de voo, tá? Aqui tá na cara, ó. Se ele demorou 3 segundos pra subir, quanto tempo ele demora pra cair? Eu falei que o tempo de ida é igual ao tempo de volta. Menos 3. Ele vai demorar 3 também. Nesse caso, o tempo nunca é negativo. O tempo é positivo, tá? O que é menos, no caso, vai ser a velocidade. É, a velocidade. Isso. Mas o tempo vai ser 3 mais 3, só. O tempo de voo. 3 mais 3. Vou colocar aqui. É, porque... Pode falar. Tempo negativo. Tempo negativo. É, não tem. Vamos lá. Ó, o tempo total vai ser igual ao tempo de ida mais o tempo de volta. Vamos lá. O tempo total é... O tempo de ida é 3. O tempo de volta é 3. Pessoal, mas como é que você sabe que o tempo de volta é 3? Porque o tempo de ida é igual ao tempo de volta. 3 mais 3, 6 segundos. Acabou nossa conta. E a letra C, a altura máxima atingida. Eu tenho que trabalhar com uma equação que envolva o espaço, tá? Então, não pode ser vooar menos uma gata. Pode ser torricele ou pode ser o espaço, tá? Tanto um quanto o outro daria certo. Eu escolhi o espaço porque eu tenho o tempo de 3 segundos, tá? Mas poderia ser torricele também. Então, ficaria aqui. S é igual a SO mais VOT menos 1 meio GT ao quadrado. S é igual. Quem é o SO? O SO é zero, ó. Quem é o VO? O VO, ele me deu, vale 30. Quem é o T? O T é 3. Só pra subida, tá? Ele quer saber a altura máxima. 1 meio. Eu botei o meio aqui, ó. Quem é o G? É 10. O menos já tá aqui do 10. E o T é 3 ao quadrado. O zero não precisa colocar. Ficou 30 vezes 3, 90. Menos, ó. 3 ao quadrado é igual a 9. Eu vou colocar 9 aqui no cantinho. 9. Era pra ser o 9. 9. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 10, 90. Aí aqui fica, ó. 90. 10 vezes 9, 90. Vezes 1, 90. Dividido por 2. 45. Esse 90 já tava lá. 90 menos 45. A altura máxima atingida é igual a 45 metros por segundo. Não só se eu usasse aquela outra fórmula. Torricelli daria certo? Bateria com perfeição. Daria 45 também. Eu já fiz o teste, tá? Então, tanto faz essa quanto a Torricelli. Tem que ser uma que envolva distância ou altura. Mesma coisa. Quarta questão. Um projeto é lançado do solo verticalmente para cima com velocidade de 20 metros por segundo. Sendo o G igual a 10, desprezando a resistência do ar. Vamos colher os dados, ó. Ele é lançado verticalmente para cima com velocidade de 20, tá? Então, a velocidade inicial é 20. A gravidade, ele diz que é 10. O que mais? Não tem mais. Deu mais nada pra nós, né? Vamos lá. A função da posição. A função da posição é espaço, é igual a SO mais VO vezes T menos 1 meio GT ao quadrado. Tá aqui, ó. S é igual a SO mais VOT menos 1 meio GT ao quadrado. Vamos agora substituir, ó. Quem é o S? Eu não preciso dele, nem quero. Então, o S eu vou repetir. O igual é igual. O SO, como ele é lançado do solo, eu não coloquei aqui. Mas o solo sempre pra nós vai ser igual a zero. Tá? Zero metros. Então, o SO é igual a zero. O VO tem aqui 20, 20. O T, eu não sei porque eu quero só a função. T. Menos 1 meio. O G é 10. O T ao quadrado. Olha como é que fica. Repete o 20T. Menos, ó. 10 vezes 1 é 10. Dividido por 2, 5. Tenho agora uma equação do segundo grau. Mas agora perceba que eu não tenho aquela letra C. Eu tenho agora o item BX. Tá? E aí, como é que eu resolvo? Nesse caso, a resposta só é essa, tá? Se eu fosse resolver, eu utilizaria o delta. Tá? Mas aqui ele só pede, ó. A função da posição. Acabou a minha conta. Essa é a função. Tá? Letra B. A função da velocidade. Vamos lá. Velocidade é vou voar menos uma gata. Vou voar, vou voar menos uma gata. O V repete. O VO é 20. Tá aqui. O G é 10. Tá aqui. Mas é menos que é menos da forma. 10T. Acabou a minha conta. A letra B só é isso, tá? Ele não quer que resolva mais nada. Apenas que me dê a equação. Ou função. A altura máxima atingida. Como é a altura, tem que envolver uma fórmula que tenha o tempo. Desculpa. O espaço. Pode ser essa aqui ou pode ser torricele, tá? Eu vou utilizar essa do sorvetão, ok? Melhor de torricele que eu falarei, tá? E como é que funciona torricele? Torricele vai ser igual, ó. V é igual a vo ao quadrado menos 2. Eu vou colocar aqui em cima. Ela completa. Fica melhor. Senão a gente já vai direto aqui, ó. V ao quadrado é igual a vo ao quadrado menos 2 vezes G vezes delta S, tá? Oi? Mas já tá, professor. Oi? A fórmula já tá aí. Tá, é. Não está mais a fórmula. Eu coloquei direto ela aqui no caso. Eu queria colocar ela devagarzinho pra, assim, pra saber quem é o 10 e tudo, tá? Aí, ó. Quem é VO? VO é igual a... Desculpa. VO ao quadrado é igual a VO ao quadrado menos 2 vezes... Esse 10 é o G, tá? É isso que eu queria mostrar pra galera. Quem é V na altura máxima? Ó, eu tô olhando aqui a altura máxima. Na altura máxima, lembra que quando eu jogo uma pedra pra cima, ela para na altura máxima, depois desce. Então, a altura máxima é 0. O V é 0. VO é 20 menos 2 vezes 10 vezes delta S. Vem embora? Olha, esse 0 aqui ao quadrado é 0. 20 ao quadrado menos 2 vezes 10 é 20. Esse 2 vezes 10 é 20 é menos, eu trouxe pra cá jamais, tá? Então, ele vem, ó, positivo pra antes da igualdade. Fica 20 delta S. E 20 ao quadrado é igual a 400. Pronto. Agora, é só isolar o delta S. Delta S é igual a 400 dividido por 20, que dá 20 metros. A letra C. 20 metros. A letra D, o instante que um projétil atinge o solo. Eu vou utilizar essa equação aqui, que eu vou levar lá pra outra página, tá? O instante que ele atinge o solo vai ser. Espaço é igual a 20T menos 5T ao quadrado. Essa é a equação do segundo grau, incompleta, faltando o termo C. Como é que eu resolvo ela? Eu posso resolver colocando o T em evidência. Eu posso resolver da forma padrão, que eu prefiro, porque eu resolvo todas as equações. Que é através do delta, tá? Vamos fazer todo aquele delta, x1, x2. Que eu acho que é melhor, porque resolve tudo, tá? Como é que funciona isso, ó? Vamos utilizar a fórmula do delta, tá? Ah, não, mas aqui é o instante que ele atinge o solo, desculpem, tá? O solo é zero. Só se ele quisesse o instante, é... No final vai dar, vai dar, na verdade, o delta. Eu tô tentando ter se pia um pouquinho, tá? E aqui deu o delta, tá? O zero. O zero é igual a 20T menos 5T ao quadrado, tá? B. Nessa equação aqui, antes da gente prosseguir, eu pergunto pra vocês. Nessa equação, quem que é B? E quem que é... Ah, me ajudem aí, por favor. Nessa equação, ó. Quem é B? É a equação do segundo grau. B é 5. Quase, quase. Esse é o A, Valéria. Menos 5, viu? B é C. B é T. Não, não é. Menos 5. O B, a regra é assim, o B sempre é o número que acompanha a variável sem expoente. Sem expoente 2, no caso expoente 1. Então, o B é igual a 20. E o A é o número que acompanha o T ao quadrado, ou X ao quadrado, tá? Então, menos 5. B é 20, A é menos 5, tá? Agora eu vou pra forma. Vamos lá? B ao quadrado. Oi, professor. Oi. Mas, Billy, o quê? Ah, não. Nada. Eu vou colocar outro exemplo aqui, aleatório. Deixa eu escolher aqui. Vamos colocar assim, ó. É X ao quadrado, menos 4X, menos 3, igual a zero. Quem seria A? Quem seria A nessa equação aqui? Quem seria B? Quem seria C? Ó, o A é o número que acompanha a X ao quadrado. Como não tem nada, é um 1. Então, o A seria 1. E o B? O B é o número que acompanha o X. Seria menos 4. E o C? O C é o número que não acompanha nenhuma letra. Seria menos 3, tá? Só pra gente lembrar direitinho quem é quem no jogo do bicho aí. Na oitava séria que a gente viu isso, né? Vou apagar aqui pra gente continuar. Ó como é que fica aqui, ó. B ao quadrado é 20 ao quadrado, menos 4 vezes A. O A é menos 5, vezes C. Só que 0 vezes 5, vezes 4, é 0. Sobrou só o 20 ao quadrado. E 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. Achando delta, vamos pro T' e T' e T' ou só o T inicialmente. Depois a gente faz linha e duas linhas. Como é que é a equação do X e a equação do T? É a equação de Bhaskara, né? Vai ser igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes A. Agora, substituindo, ó, quem é B? É 20, ó, menos 20, mais ou menos. Quem é delta? Eu encontrei 400. Duas vezes, quem é A? Menos 5. Continuando. Tem que apagar aqui pra não atrapalhar a nossa visão. Menos aqui não existe. Fica, ó, T, repete, ó. Menos 20, repetir. A raiz de 400 é 20. Duas vezes menos 5, menos 10. Agora, pra achar o T' eu vou considerar só o sinal de mais. O T' é o sinal de menos. Vamos lá. Só o T' Menos 20, mais 20, sobre menos 10. Menos 20, mais 20 é 0, dividido por 10, 0. O T' é menos 20. Agora eu vou considerar o menos. Menos 20 sobre menos 10. Aqui em cima fica menos 40. E embaixo fica menos 10. Menos 40 dividido por menos 10, 4 positivo. Então, só encontramos dois valores e nenhum é negativo. É, mas o 0 é quando ele tava no solo inicialmente. Ele foi até um certo ponto e desceu. Então, nesse caso, o 0 é onde ele tava e o outro ponto vai ser o 4. Sempre numa parábola, eu vou ter uma relação de dois valores. Aqui é o 0, que é onde ele começou, e aqui é o 4. Então, o instante que o projeto atinge o solo? 4 segundos. Essa é a resposta. E o 0, porque ele partiu do solo no 0 segundo. A velocidade em que ele atinge o solo, vou utilizar vovoo A menos 1 gata, sendo que a velocidade inicial é 20 e a gravidade é 10. V é igual a 20 menos 10 vezes. Por que eu coloquei 4? Porque 4 é o tempo que ele demora para atingir o solo. Então, resolvendo, ó, 10 vezes 4 é 40, fica 20 menos 40. 20 menos 40 é igual a menos 20, tá? Em linhas gerais, se nós formos voltar lá para a velocidade inicial, percebe-se que ela também é igual a 20. Então, eu nem precisaria fazer esse cálculo aqui. Qual era a forma mais fácil de resolver? Eu só colocaria assim, ó. Velocidade inicial é igual a menos velocidade final. Aí ficaria aqui, ó, 20 é igual a menos V. Como o V não pode ser negativo, ou a minha variável não pode ser negativa, eu multiplico por menos 1. O menos vem para cá, que é mais fácil assim. Pode fazer assim, professor? Pode sim. Eu só quis mostrar que era igual, que nós estamos aprendendo ainda, tá? Então, deu menos 20, que é exatamente o valor da velocidade inicial que está aqui, que é 20 positivo, tá? E aí morreu nossa conta, acabou nossa aula por hoje. Tá? Alguma pergunta? Se não, eu vou postar lá agora. A aula, eu vou só pegar o nome de vocês rapidinho aqui, ninguém sai ainda não, tá? Conforme eu vou falando, pode sair, a Valera vai ficar para a gente conversar direitinho. Se alguém tiver alguma dúvida em alguma coisa também, de prova, tarefa, fica também, que a gente vai conversando também, tá? Eu vou chamando aqui pela lista. E aí, conforme eu vou falando o nome, você sextou, tá? Você pode sair. E aí é só aproveitar a sexta e o sábado. Eu botei, eu botei uma tarefa lá para entregar no domingo, já que pode acontecer de não ter internet para nós, tá? Alain. Vocês estão na área, professor, ainda tem as questões, rapaz. Oi, professor. Alain, se não tiver nenhuma dúvida, querida, pode sair, viu? Tá presente aqui já, que eu coloquei, tá? Tá bom, professor, obrigada. Obrigadão, boa tarde. Tá bom, obrigada. Alexandra também, se não tiver nada para reclamar, tá de boa também. Bom final de semana. Alexandra. Anny, Anny e Gabriele, se não tiver nada também complicado aí, pode... Ah, meu Deus. Até mais, Anny, registrei aqui já, viu? Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Arlana, também se estiver tudo ok, até quinta-feira. Não, sexta-feira novamente, né, que segunda é feriado, ó. Até mais, Arlana. Beatriz, também, se não tiver tudo ok, até sexta-feira da semana que vem e bom feriado para ti, ó. Beatriz Santos da Silva. Caio Soares, se estiver tudo ok também, Caio, até quinta-feira, quinta não, sexta-feira, meu amigo, ó. Beleza, professor, tchau. Valeu, Caio. Daiane Borges, se estiver tudo ok também, Daiane, até mais. Bom final de semana, Daiane. Emily, Vitória. Já referi aqui também o teu nome aqui. Se estiver tudo ok, Emily, bom final de semana, bom feriado, até sexta. Tchau, professor. Tchau, Emily. Esté Santos, se estiver tudo ok também, Esté, bom feriado e até sexta-feira da semana que vem, Esté. Gabriela Machado também, se estiver tudo ok, Gabi, até semana que vem. Um abraço e bom feriado. Até, professor, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Gabriela e Brito Soares, se estiver tudo ok também, Gabriela e Brito, até semana que vem. Bom feriado. Até, professor. Ellen da Silva Teixeira também, se estiver tudo ok, Ellen, bom feriado. Tchau, obrigada. Até sexta. Ellen da Silva Teixeira também, Ellen, se estiver tudo ok também, Ellen, até semana que vem, Ellen. Até, professor. Cailana Nascimento, se estiver tudo ok, Cailana, até semana que vem, bom feriado. Cailani. Lucas, se estiver tudo ok, Lucas, bom feriado, até semana que vem, Lucas. Maria Eduarda, se estiver tudo ok também, bom feriado, até semana que vem, na sexta-feira. Maiana Gonçalves, estando tudo ok, bom fim de semana, até sexta, bom feriado. Tchau, professor. Até mais. Miria Laisi, se estiver tudo ok também, Miria, bom feriado, bom final de semana, até semana que vem. Laine, é Laine, Laine Verício, é Laine ou Laine, Laine? É Laine Bezerra, se você só quer que eu botei Verício. Tudo bem, mas se estiver tudo ok contigo, com relação à prova e tudo, fez prova e tudo mais? Fiz tudo. Pois, beleza, bom feriado, bom final de semana e até sexta. Obrigada, é nóis. É nóis. A Maria Eduarda eu já chamei, ela ficou, mas beleza, acho que tem alguma coisa. Valéria também, deixa eu passar aqui, Valéria nós temos que ver. Deixa eu ver quantas pessoas estão. Maria Eduarda. É, tá só nós, Valéria e Maria Eduarda, né? Maria Eduarda, alguma coisa? Professor, é porque eu tive um problema com as atividades, a última atividade de física, parece. Eu entreguei ela, eu fiz antes do prazo, eu acho, e anexei. Só que nisso, meu Deus, só que nisso, como eu tô passando por vários problemas pessoais e tal, eu acho que eu tava com minha cabeça tão confusa e eu acabei esquecendo de apertar e entregar. Aí, quando eu fui ver se já tinha chegado as notas, aí que eu percebi que só tava anexado e eu não tinha entregue. Aí, eu fui e mandei mensagem pro senhor no seu e-mail pessoal acadêmico e também um comentário particular no Classroom, só que o senhor não me respondeu. Aí, eu já tava desesperada por causa disso. Pois é, mas tu mandou novamente? Manda novamente pra mim. Não a mensagem, manda a anexa novamente ela. Eu já mandei, professor. Eu mandei no dia que eu vi que eu não tinha entregue. Pois, vamos ver aqui agora. Porque eu fiquei com medo do senhor fechar a minha nota e tá aparecendo lá que eu não entreguei. Só que eu fiz antes do prazo. Qual que é a atividade? Me lembra aí. Qual o número dela? Geralmente, eu coloco um número nela. A atividade 6. 6? Vamos lá agora. A 4, a 5 e a 6, que foram as últimas. Ah, eu lembro que eu mandei tudo no supetão mesmo. No teu caso, o problema é com a 6. Ou com a 4, 5 e a 6. O problema foi a 4, a 5 e a 6. Eu saí anexando todas e esqueci de entregar. Eu não confio ainda não, né? Eu nem corrigi ainda, mas beleza. Vamos lá. Vamos lá. A minha atividade 6. Vamos lá. Maria Eduardo, esse canto aqui. A minha atividade 6 também ficou aí atrás, mas foi porque foi por causa da internet. Que eu anexei e na hora de entregar não foi. Demorou. Entendi. Demorou uns dois minutos, daí ficou aí atrás. Entendi. Eu mandei uma outra hoje também. Eu acho que eu vou corrigir final de semana todas elas. Eu falei que é sextou, mas eu vou trabalhar no domingo também, corrigindo tarefa. Mas é de boa, é tranquilo. A gente faz sem problema nenhum. Estou abrindo aqui a da Maria Eduardo, a tarefa 4. Vamos ver como é que estamos aqui. Ó, a tarefa 4, a 1 e 2, chegou. Vamos para a próxima. Está de boa aqui, viu? O negócio é que foi para ir com atraso, você está dizendo, né? Eu vou desconsiderar isso, o atraso. Vamos ver aqui agora a tarefa 6. A 4 foi. Então, aqui para a 6. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. o Ministro Nacional.